Música Lápis e boate na mão E hoje pessoal, eu trago aqui pra vocês o Mega Minions Exatamente, o grupo de heróis do filme Meio Marvado Favorito 4 E aí, bora desenhar? Galera, seguinte, nesse desenho aqui, nós vamos fazer formas geométricas mais voltadas pro círculo, né? Linhas retas, linhas curvas Vai acompanhando aqui o canal, você vai ver que é bem simples de fazer esse desenho, ok? Então, eu não vou ficar falando durante o processo, você que já acompanha o canal sabe como funciona Você assistindo aqui o passo a passo, você já vai sim conseguir fazer esse desenho, beleza? Se por acaso você não conseguir fazer, não fica triste Saiba que você precisa estar praticando mais Assiste o vídeo mais vezes pra você estar tentando fazer de novo até você conseguir, beleza? Não desanima, o desenho não é tão difícil de fazer Você vai ver que dá pra você arriscar aí e tentar fazer esse desenho passo a passo comigo, beleza? E claro que eu não posso deixar de mencionar aqui o meu curso de desenho online Que você que quer desenvolver a sua habilidade com desenho de uma forma mais profissional Onde você consegue criar seus próprios personagens Onde você pode criar e fazer os seus personagens de uma forma mais perfeita Então, essa é a sua oportunidade de fazer o curso online comigo através de ligação de vídeo Você nem vai precisar sair da sua casa Eu vou ligar aí na sua casa pra você e a gente vai ter aula de desenho junto, beleza? Só que o curso de desenho, ele é pago, não esquece disso E eu vou deixar aqui o contato pra se você quiser estar entrando em contato comigo Aqui na descrição o meu número pra você me chamar lá, beleza? Lembrando que tem que ter o seu responsável Aí a pessoa responsável, é claro, seus pais ou alguém que é responsável por você Pra poder estar marcando a aula experimental gratuita Pra você poder ver como funciona Tudo bem? Bom, já falei demais Simbora então desenhar E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto